Nós entramos na Roda do Sol, R453 Esses dois caminhões aí estão no veneno, tá? O cara me ultrapassou e quando ele voltou pra pista, ele só passou pela dobrô A frente do caminhão, assim, ele já voltou pra pista, já cortou E eu me dei conta e já joguei pro acostamento Ele tava me ultrapassando com o caminhão já dentro da pista Na parte onde eu tava, quando eu tivesse ido pro acostamento Eu tinha arrastado o furgãozinho Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou É, estamos aqui no trecho Na trilha do milionário José Rico Fazendo a Rota do Sol 5 horas da manhã Até que tá tranquilo, achei que ia ter uma acerração Estava viajando numa coisa agora A questão da trilha sonora Eu acho que É interessante a gente Transitar entre algumas trilhas Algumas sonoridades É tentar compreender Qual é a atmosfera que passa Qual é o esquema Não adianta, sei lá A gente tá na estrada e Sei lá, de repente tá ali curtindo Música eletrônica Eu curto música eletrônica de Em lugar algum Na verdade, mas A ideia é mais ou menos essa Acho que a gente Compreender o que aquele som passa Naquela determinada situação Por que que ouvem aquela música Acho que é interessante Eu tava vindo e fui botar um som E me deu vontade de curtir esse som aí Da longa estrada Do milionário Zé Rico E aí eu fiquei pensando nisso Ah, tá bem frio Bem frio Mas que bom que a estrada tá tranquila aqui A princípio vai ter uma buraqueira lá pra lá frente O pessoal falou que depois da serra Acho que a coisa tá crítica Vamos ver A galera às vezes não nota a subida, né Eu tô em quarta marcha aqui Mas tô rodando no GNV Veio fraquinha essa quarta marcha no GNV Daqui a pouco vai rolar um café Aqui o lance é o seguinte Eu não sei se esse vídeo eu vou publicar Se esse papo aqui vai Vai ser compartilhado Mas Saí de Santa Catarina Balneário Gaivota Tô indo a Caxias E depois de Caxias eu vou a Balneário Camboriú Vou direto daí Eu só vou em Caxias Vou fazer um frete aí que surgiu Vou buscar um cara em Caxias E mais algumas coisas dele O cara tá se mudando pra Balneário Balneário Camboriú, né E é isso aí Balneário Gaivota Pá, Caxias Caxias Balneário Camboriú Balneário Camboriú Dei a 61 de novo Pra Gaivota Essas obras nesses túneis aqui são muito loucas, né Esse dia eu tava vendo uma Tava vendo um vídeo do processo de abertura, né Com umas brocas Ah, umas brocas enormes Uma broca circular Enquanto ela vai trabalhando Ela vai sendo lubrificada com água, né Com água, talvez algum líquido mais viscoso, não sei O negócio é surreal Não sei como é que foi essa abertura aqui na época Que tecnologia que usaram Também fiquei curioso em que data foi feito isso aqui Começou umas panelas aqui Vamos ficar atento com esses buracos Às vezes não sei, pessoal Às vezes é meio exagerado Porque é uma ideia com o frentista O cara falou que tava um caos Tinha buracos ali que Pegando é quebrar a roda na hora Espero que não seja tudo isso Ou Se tivesse esses buracos aí Que já tenham Sido consertados, né Já tenham sido tapados Ah, eu curto isso aqui, ó Estrada vazia Estrada só pra mim O pessoal tem esse esquema, né De Não, não vou dar à noite Não sei o que Pá, porque É perigoso Que é isso Que é aquilo Isso aqui pra mim é Minha área de conforto Acho bem sossegado Você que tá Ouvindo E assistindo esse vídeo aí Se é que você vai assistir esse vídeo, né Não sei se eu vou te ver Esse momento aqui Mas é possível que sim O que que pensa sobre dirigir à noite? Prefere dirigir à noite também? Quais os prós? Quais os contras? Tudo bem Tem aquela questão Se tá um problema O cara tá Num horário complicado, né Pra qualquer Suporte Mas ao mesmo tempo Eu também acho que é mais sossegado Porque tem menos gente No trecho, né Tem menos gente A estrada tá vazia Não tem Não tem tanto Incômodo assim Gente Gente cortando Ultrapassando A galera dorme aqui Ah, o que que eu passei na outra vez Não, não era aqui Foi mais pra frente Que O Guinho estava trabalhando Sem parar Sem parar Pra lá, pra cá Pra lá e pra cá E Mas quando eu passei No ponto Onde ele fica Nossa, tinha muito carro Muito veículo Mas tinha veículo capotado Tinha dado muito acidente Nessa noite A luz alta é outra coisa, né O cara tá indo Daí vem alguém na luz alta Tu baixa tua luz Aí o cara continua Tu dá mais uma Lampejada Pra dizer que Te liga aí, meu amigo Aí o cara se faz de louco Aí tu dá mais uma O cara continua Se fazendo de louco Aí tu vai praquele momento Ah, é? Então é assim? Então toma também Aí que ele não baixa mais Aí daqui a pouco Tá passando Os dois Tão passando cego Pelo outro Aí fica aquela Na queda de braço Aí tu pensa Mas é capaz de eu cegar Esse cara aí Esse cara se perder E vir pra minha pista Vou ter que diminuir Pô, mas por que ele Que não diminui? Eu que tenho que ceder Ah, vou continuar Tá, mas Se ele vem pra minha pista Eu perco a minha vida Aí tu pensa Não, não Peraí, azar Vou baixar a guarda aqui É isso aí Um momento curioso, né? Que todo mundo passa por isso Ah, passava muito esse terror aí De moto No trecho No noroeste do Rio Grande do Sul No trecho lá em cima Na Na 285 Aí tu tá indo de moto Tá na noite Tá de moto Abaixo de chuva É, aquela estrada é bem ruim Tem muito buraco Naquele trecho Ali tu tava subindo, né? Passou a Soledade Lajeado, estrela Lajeado Papapá Soledade Carazinho Pegou a 285 Aí tá indo ali Em direção Panambi Panambi Santa Bárbara Santa Bárbara do Sul Chuí e tal Enfim Aí tu não tá conseguindo manter uma velocidade legal Porque a pista tá toda alagada E tu sabe que tem uns panelão ali Aí tu tá uns 100 por hora Aí tu tem que baixar pra uns 90 Aí tu ainda não se sente seguro nos 90 Baixa por uns 80 Muitas vezes eu tava com uma XRE 300 Daí tu ainda Tá mais tranquilo É um tratorzão, né? Outras vezes eu tava com uma Phaser Já tive naquele trecho ali de 150 Já tive de Factorzinha De YBR Vários motocas diferentes Ah, falando da 125 Tu tá mais complicado na questão ali de estabilidade Passando por buraco Aí beleza Tu baixa ali pra uns 80 A 125 Então uns 70 por hora Tu tem que tá andando Pra tá mais Mais seguro Mais ao alcance dos freios, né? E qualquer movimento mais Mais rápido que tenha que ser feito Aí tá indo Pô, daqui a pouco vem uma carreta Começa a se aproximar Titi Ah, é muita carreta Uns pitruc E aí tu Pô, dá um Tu não tem pisca-alerta na moto, né? Dá aquele pisca pra um lado, pro outro Dá uns toquezinhos no freio E aumenta aquele monstro Grudado Na tua traseira E aí o cara tá colado Enxí, colado, colado O cara tá A um metro e meio da tua placa E aí tu pensa Pô, filho da mãe Aí tu tem que aumentar um pouco pra 80 Tu pensa Pô, se eu passo num buraco Me destabilizo aqui Esse cara passa por cima de mim E realmente Ele passa mesmo Essas mortes acontecem no trânsito Essas estatísticas são geradas o tempo todo, né? Exatamente num cenário desses aí Que eu tô descrevendo Aí tu aumenta pra 80 O cara continua Tu aumenta pra 90 Ele continua 100 por hora 110 Tu tava querendo andar 70 E aí tu tá sendo obrigado a andar 110 Porque aquele cara ali não tem Qualquer empatia por ti Qualquer consideração Ele vai patrolar Ele vai passar por cima de ti Se tu cair Ele não vai parar Provavelmente tu vai ficar moído no asfalto E aí beleza Tu tá mantendo essa velocidade aí de 110 Que não é a velocidade que tu queria Aí daqui a pouco tu olha lá Começa a subir aquela luzinha alta E aí tu Porra, vem outra carreta do outro lado Sentido oposto Aí outra carreta Aí tu Baixa a luz Aí você diz que se Se passa essa situação toda aí Que eu descrevi agora há pouco Junto Tu baixa Tu lampeja ali Volta pra luz alta Pra pedir Ó meu amigo Por gentileza aí Dá uma baixada na luz E nada Aí tu caramba Tu tá com uma carreta grudada na traseira Com luz alta também Muitas vezes Mas aí tu foge do Do retrovisor, né Só te projeto Pra frente do guidão E E aí beleza Tu tá nessa situação A luz alta vem vindo Vem vindo Vem vindo Aí tu passa cego Completamente cego Deixa eu deixar o cara passar aqui Tu passa completamente cego Pela Pela carreta que tá vindo No sentido oposto Tu dá aquela firmada no guidão Aí tu tem a preocupação De não poder baixar a velocidade Porque o cara tá vindo atrás Tu não tem acostamento Em condições pra tu ir Tem um desnível ainda Da pista pro acostamento Que forma aquela Aquela minhoca Que fica do asfalto retorcido Que fica bem na divisa, né E tu sabe que ao passar Aquela outra carreta Ela vai te destabilizar, né Ela traz aquele corredor de vento, né E aí ela passa por ti Tu completamente na luz alta Com a mão segurando Com toda a força do guidão Sabendo que a qualquer momento Tu vai pegar um buraco Já pegou alguns buracos Nesse meio tempo Que eu tô narrando Já pegou uns panelão Que tá firme no guidão Não sabe quando vai ser o próximo Pode ser a qualquer momento, né Isso daí te deixa um pouco tenso E aí beleza Ela passa por ti Quando ela passa por ti Daí vem aquele vácuo Aquele corredorzão de vento Dá aquela desestabilizada E ao mesmo tempo Ela puxa a água toda Que tá na Como se fosse um corredor Como se fosse um corredor De vento, né Que vem Aí ela puxa toda aquela água Junto E aí não é só aquela água, né É aquela água Com pedrinha Com areia Com tudo no chão E aí aquela água Dá na tua cara, né Porque tu não consegue Ficar com a viseira Se tu fica com a viseira Tu não vai ter visão Tua visão é muito importante Nesse momento Tu fica com meia viseira Que aí tu dá aquela Protegida da água, né E ao mesmo tempo Tu já levanta Pra poder enxergar melhor E aí, enfim Aí fica essa novela Essa dança Um tempão E até o momento Que o cara da carreta Opta por te ultrapassar E aí te dá essa Esse respiro Um pouco Mas aí daqui a pouco Já vem outra Enfim E é uma novela Que fica assim Não sei se alguém Já passou por isso